Boa noite a todos, meu nome é Lília, eu sou enfermeira responsável pela atividade de educação e saúde do SESC Goiás. Nós estamos hoje aqui mais uma vez para estar falando sobre um tema bem pertinente ao mês de novembro, né? Que é o novembro azul e vamos falar um pouco hoje sobre os impactos da Covid-19 na saúde masculina, né? O que é que causou essa pandemia na saúde do homem? Que o homem tem uma tendência a ser um pouco mais relapso com a sua saúde. E hoje nós vamos estar aqui com a gente para conversar, fazer esse bate-papo, o doutor Hélio Arão Jr., que é urologista. Doutor Hélio, muito boa noite, quero aqui agradecer sua presença conosco. Então, Solis, sempre pronto para nos atender aqui. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra para nós do SESC ter sua participação aqui conosco. Boa noite, Lília, boa noite pessoal. Eu que agradeço, é uma honra, na verdade é um prazer poder estar falando daquilo que a gente tem vivido aí na urologia e nesse tempo difícil, né? Porque o tema é a repercussão do Covid na saúde masculina. E é o que nós temos vivido o tempo inteiro, nesses últimos quase dois anos, né? Muito tem alterado a saúde do homem. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Isso, doutor. E para começar, uma pergunta assim, para a gente começar esclarecendo e dando continuidade ao nosso bate-papo. Como que o senhor percebeu no seu consultório que a Covid, a pandemia, o isolamento social afetou a saúde masculina? Lília, primeiro você falou aí agora há pouco que o homem é mais descuidado. E isso é um dado interessante, porque existe uma estatística que mostra que o homem, ele vive sete anos menos que a mulher. Quando você vai olhar uma estatística geral, porque antes falava, olha, o homem vive menos que a mulher porque ele sai para trabalhar e ele envolve em acidente, ele tem as causas relacionadas à violência. Mas quando você exclui essas causas, porque a mulher hoje também trabalha fora, se você pegar a cada três pessoas, dois que morrem são homens. Então a cada três, dois homens morrem e uma mulher. Por que isso acontece? Porque o homem realmente, ele não cuida muito da sua saúde. O homem só cuida da sua saúde quando ele perde a sua capacidade de trabalho ou quando tem alguma coisa que está afligindo demais, mas ele não tem o hábito de ir ao consultório para fazer um tratamento, para fazer uma investigação. Você tem um exemplo. A mulher, quando ela sai da fase da pediatria e vai fazer a primeira consulta do ginecologista, ela nunca mais deixa de ir. Todo ano ela vai regularmente e é muito mais fácil você mobilizar uma mulher. Tanto que o outubro rosa, ele tem muito mais apelo do que o novembro azul. O homem não, ele só vai quando ele tem algum problema. Isso é um péssimo hábito. E o que que tem acontecido? O homem já não ia com a Covid, com o isolamento, com o lockdown que houve, muitos não foram. Só que não é só deixar de consultar. Como fechou-se tudo, fecharam-se as academias, proibiram-se, naquele início, proibiu-se andar ao ar livre, proibiu-se fazer atividade ao ar livre. Esse público acabou confinado, dentro de casa, preocupado com o porvir, né? Toda aquela estrutura, toda a ansiedade de não saber como que ia pagar a conta, se estaria empregado no mês seguinte, se a sua empresa ia fechar. Isso tudo pro homem repercutiu muito negativamente. E aí o homem começou a ter muita ansiedade. E o cara ansioso, ele come mal. Quando ele come mal, começou a aparecer obesidade. Aí ele tá sedentário, ajuda ainda no aumento de peso. Dorme mal, porque tá ansioso. Aí tá repercutindo. Tudo isso tem repercussão global no corpo do homem. Não só na esfera sexual, que nós vamos falar daqui a pouco, mas também na esfera cardiológica. Porque o cara ganhou peso, né? Ele começou a ganhar peso, ele vai começar a ter hipertensão, ele vai começar a ter uma resistência à insulina, ele vai começar a desenvolver diabetes, vai começar a desenvolver outras doenças que talvez ele ainda estava controlado porque estava numa fase de controle por atividade física, por uma alimentação correta, uma noite boa de sono, né? Então, quando ele começou a fase inicial do Covid, que ele foi privado de tudo, repercutiu muito negativamente. A gente nem sabe ainda, na verdade, como que vai ser a repercussão final disso. Por exemplo, só pra te dar um exemplo na minha área. Eu atendia e operava uma média de 5 a 6 cânceres de próstata por mês. Isso, há mais de 10 anos eu faço isso. O ano passado, eu operei no ano inteiro 7 cânceres de próstata. Um ano. Ou seja, se você for analisar a minha estatística, ela caiu pra 10%. Ou seja, eu perdi 90% desses doenças que não foram operadas. Mas não foi eu, foi no geral, porque isso já existe esse trabalho mostrando que os homens deixaram de ir. O problema é que as doenças, elas não deixaram de existir. Elas continuam existindo. Onde que foram para essas doenças? Esse ano nós estamos colhendo os frutos do lockdown. Câncer de próstata avançado, pessoas com disfunção erétil de formas graves, né? Que vieram pelo Covid e também pela ansiedade, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, essa é a... é o que nós estamos vendo. E o futuro, nós ainda não sabemos como vai ser. É, e eu tiro por base comigo mesmo, em casa, né? A gente acaba que come mais, a gente acaba que... Eu ganhei peso na pandemia, a gente deixa de fazer exercício físico. Até aquela caminhada que às vezes fazia perto de casa, a gente parou de fazer completamente. O pouco que a gente fazia, deixamos de fazer, né? E aí, ainda vem o comodismo do homem, que tem aquela... Ah, deixa pra depois, deixa pra amanhã. Porque eles estavam numa zona de conforto muito boa, né, doutor? Estavam numa zona de conforto. De repente, parou-se tudo. E pra você sair da inércia, é a coisa mais difícil. Você voltar pra uma academia, pra quem tá acostumado aí, vai... É difícil. Você parou, pra você voltar, é super difícil. O corpo quer o descanso. Ele pede o descanso. Isso é natural. Nosso corpo, ele quer poupar energia. Então, ele quer nos colocar no descanso. Mas se a gente entra nesse ciclo, quanto mais você fica parado, mais você vai ficar obeso. Quanto mais obeso, menos massa muscular. Quanto menos massa muscular, menor você vai dar essa energia, que mais vai engordar. Então, entra num ciclo de obesidade que você não consegue vencer. Só que a obesidade, né, hoje a gente considera a obesidade uma doença. A vozinha falava, nossa, que menino bonitinho, gordinho. Hoje, a obesidade é uma doença. Ela causa uma inflamação no corpo todo. Tanto é que existe um sígio pra obesidade. Então, é uma doença. Não é bonitinho ficar obeso. O obeso, ele tem transtornos de toda monta. Cardiológicos, ele tem transtornos da parte dos refluxos, ele tem transtornos hormonais. Hoje, muitos homens chegam no consultório com perda da libido, né, com hipogonadismo severo por conta da obesidade. E isso foi muito aflorado no Covid. O quanto piorou o caso de obesidade? Você tá falando que ganhou um pouquinho de peso? Existe um trabalho que mostrou que, no ano passado, os homens aumentaram de 1 a 2 quilos por mês durante o período de lockdown. Então, assim, é um valor que depois que você voltar atrás 10 quilos, é quase impossível. Ainda mais se tiver mais de 40. Porque quem foi o maior prejudicado? Os jovens continuaram saindo, né. Os idosos e as pessoas com mais de 50 é que foram obrigados a ficar em casa. E os idosos que antes eram ativos, ficaram em casa presos, porque era um grupo de risco. O problema é que esse idoso preso, ele ficou sedentário, obeso, parou de ter contato com o mundo, parou de tomar sol, parou de ter tudo que ele tinha na vida dele e ainda, agora, deprimido dentro de casa. A imunidade baixa, esse acabou sendo, piorou o quadro clínico dele. Se ele já era um fator de risco, ele agravou ainda mais o seu risco de adquirir um COVID e vira a falecer, né. Certo. E surgiram outras doenças que talvez não chegariam ao ponto que estão chegando, porque se tivesse com a vida ativa, né. Muitas, né, inúmeras doenças, né, coisas que, por exemplo, às vezes o homem, tô falando na minha área, que o homem às vezes não tinha um problema de ejaculação precoce, que é uma doença muito comum no mundo, mas às vezes ele não tinha. Mas a ansiedade, ela gera isso. E não é só essa, tô falando de uma coisa que eu vejo todo dia, mas são outras doenças que vieram, né. Depressão, quanto de depressão que apareceu, cada vez não tinha depressão, ele tava tranquilo, mas de repente o medo, né, do amanhã, do porvir aí, gerou depressão, ansiedade. Quantas pessoas tiveram ansiedade. E o suicídio, o tanto que aumentou nesses últimos anos, nesse último ano aí, né, de pessoas que perderam emprego ou tiveram, de alguma forma, sua vida mudada, isso afetou. Nós não sabemos nem como vai ser ao longo desses próximos anos. Pra você ter uma noção, a sociedade brasileira de urologia, ela segue a sociedade americana de urologia. Vou dar um exemplo da urologia, porque fica mais fácil de entender como é a prevenção importante. Em 2011, a sociedade americana, através de um dos seus órgãos, que se chama West State Force, ela falou, olha, não, vamos parar de fazer o rastreamento pro câncer de próstata, porque tá rastreando gente demais e não tem essa necessidade. Vamos parar, porque isso não vai mudar a mortalidade. Foi feito isso em 2011. Quando foi em 2014, tive que interromper, porque a curva de mortalidade subiu de forma gigantesca. Então, nós não sabemos que esse ano todo, parado, esse um ano e meio, sem as pessoas fazerem exame, sem ter o diagnóstico, passando a hora, o que vai acontecer no futuro? Nós ainda não sabemos. O doutor Miguel Idrugge, que é um urologista famoso de São Paulo, outro dia ele fez uma palestra e ele falou sobre isso. Nós não sabemos a repercussão que o Covid vai ter na vida do brasileiro nesses próximos anos. Não só na parte de saúde orgânica, mas na saúde mental. Doutor, o que você viu como urologista, o que mais, que doenças que apareceram mais nos homens, o que mais acometeu eles nesse período de pandemia? Sem dúvida, no consultório urológico, o que aumentou foi a disfunção erétil. Essa aumentou, sim, de forma espantosa. Por quê? Porque a disfunção erétil é multifatorial. E aí nós tivemos uma doença que afeta a parte mental. A pessoa fica tão ansiosa e a pessoa ansiosa tem uma descarga adrenérgica. Ela fica com muita adrenalina no corpo e isso atrapalha a performance sexual. Então a ansiedade gera uma doença psicogênica. Então já começa por aí. Porém o Covid, além disso, o Covid ainda é uma doença que afeta o pulmão. Então ele afeta a oxigenação. A parte erétil do homem necessita de oxigenação. Já tem mais um fator. Só que o Covid também é uma doença vascular, que afeta a microcirculação. Não é raro você ver pessoas morrendo com trombose, com embolia pulmonar, com outras doenças relacionadas ao Covid. E isso também causou grandes problemas no homem, porque a ereção é vascular também. Então o que nós estamos vendo de disfunção erétil pós-Covid, e às vezes você fala, mas eu tive um Covid leve. Não interessa, mesmo o Covid leve, as pessoas estão tendo grau de disfunção erétil, você fica assustado. É todos os dias. A pessoa fala, olha, depois do Covid eu tive. Alguns, claro que alguns são psicogênicos, mas muitos acabam tendo algum grau de doença orgânica. E nós precisamos de investigar, precisamos de tratar. E quanto mais se demora, a doença é assim, quanto mais se demora, pior fica para resolver o caso. A morbidade aumenta. Então, se você está com algum problema, melhor procurar logo. Não deixe para amanhã, porque quando você vai perdendo tempo, você vai perdendo o seu tecido erétil. Estou falando a parte sexual, mas você vai perdendo o seu tecido erétil. Se for um câncer, por exemplo, quanto mais se demora, menor é a chance de cura. Doutor, e a disfunção erétil aconteceu só em pessoas mais velhas ou em todos os pacientes que tiveram? E aí é que eu estou te falando. Não é, porque quando é algo que acontece só no velho, no idoso, na pessoa com mais de 65, 70, aí você vai falar, não, aí tem um componente da idade. Naturalmente, a gente vai perder um grau de disfunção erétil ao longo da vida. Mas isso tem acontecido em jovens, em muitos jovens, pela ansiedade e até mesmo pela doença. Não está raro. Eu vejo isso quase todos os dias. Jovens com disfunção erétil, que não era algo que você via no consultório. É claro que alguns jovens vão ter? Vão ter. Mas hoje nós estamos vendo além da conta. Algo que não é normal. Junta isso tudo, a cabeça do jovem, ela fica com muita ansiedade, fica muito adrenalizada. E aí também o cara vai na farmácia, acaba ele, toma um remédio na farmácia, e aí falha, e aí gera um problema psicológico, e ele vai ter que tratar. Era uma pessoa que era hígida, que não tinha problema, acaba gerando um problema com a ansiedade que essa pandemia nos causou. Certo. E como que os casos de câncer, você acha que aumentou de câncer de próstata? Ou só... Na verdade, o câncer de próstata, ele tem mais ou menos uma estatística média no Brasil. No Brasil, espera-se que tenha uma média de 65 a 68 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Isso é um dado do Inca. Isso já tem alguns anos, ela oscila mais ou menos entre 65 e 68 mil casos. Então, os casos de câncer de próstata, eles não deixaram de existir. Isso é um fato. Eles não deixaram de existir, vão continuar existindo. Quanto mais a população cresce, e mais emvelhece, a tendência é que apareçam mais casos. Porém, o que aconteceu? O que aconteceu é que o diagnóstico deixou de ser feito. Porque os homens não vieram, o diagnóstico não foi feito, e quando eles estão vindo, eles estão vindo de uma fase mais avançada, cuja chance de cura diminui muito. Para você ter uma noção, um câncer de próstata, se descoberto na fase inicial, no início, porque o homem não pode esperar ter sintoma para ter o diagnóstico do câncer de próstata. câncer de próstata com sintoma, doença avançada. Nós fazemos rastreamento, não é para que o câncer não exista. Não tem jeito de evitar que o cara tenha o câncer. Não tem jeito. Porém, quando nós fazemos um rastreamento, nós estamos pegando esses cânceres em uma fase inicial, cuja percentagem de cura chega próximo de 90%. Porém, quando o cara vem com câncer de próstata, avançado, com a doença que já saiu da próstata, ou às vezes já foi até para os ossos, não tem como se reverter essa situação. Esse homem, infelizmente, ele vai para um cuidado paliativo, ele vai para um tratamento hormonal que vai postergar a vida dele, mas não vai trazer mais cura. Sem contar a morbidade que isso gera, porque o câncer de próstata avançado é muito doloroso, porque ele vai para os ossos, ele causa dores tremendas, ele causa uma situação que o homem fica, assim, ele vai sofrendo durante anos, dois, três anos sofrendo. Isso pode ser evitado, né? Doutor, e que outras doenças que o homem deixa de cuidar quando, aliás, que acomete os homens quando deixa de cuidar da saúde? O que o senhor tem percebido aí? Bem, porque assim, quando o homem deixa de cuidar da saúde, quando a gente fala que ele deixa de ir, o homem, ele tem um hábito de querer ficar mais quieto, o homem, ele não gosta muito de praticar atividade física, ele não costuma ter uma boa alimentação, e aí, o que nós temos visto também muito é a obesidade, como nós falamos no começo. Qual que é a influência da obesidade na saúde masculina? É importante, por quê? A obesidade, ela faz com que o homem, ele reduza sua taxa de testosterona, né? Porque o obeso, ele faz um processo de aromatização, ele pega a testosterona e transforma em hormônio feminino, e isso aí acaba desligando o eixo, a produção hormonal que ela vem do cérebro, né? Para o testículo, onde é produzida a testosterona. Com a obesidade, com o sedentarismo, o homem produz menos testosterona, e já tem menos porque o obeso vai ter menos, isso repercute de forma negativa, porque o homem, com a testosterona baixa, nós chamamos hoje doença androgênica do envelhecimento, que geralmente aparece após os 45, 50 anos, hoje está cada vez mais precoce, porque o homem é sedentário e está ganhando peso, aparece essa doença que é o que a gente chamava antigamente de andropausa. Esse termo não existe mais no meio urológico, mas só para poder entender, é a queda da testosterona. Isso tem tantas repercussões, a queda da testosterona afeta capacidade de concentração, o cara fica difícil de completar tarefas, memória, esquecendo as coisas, coisas simples e fáceis, ele afeta a parte cognitiva de pensamento, de organização de ideias, a testosterona pode fazer isso, uma tristeza de forma inexplicável que muitas vezes o cara vai no consultório do psiquiatra e ele entope remédio, e às vezes o cara está com uma baixa do hormônio causado pelo sedentarismo, pela obesidade, causa disfunção erétrica, que nós já falamos, causa perda da libido, perda do interesse sexual, diminuição da massa muscular, porque aí é um ciclo, quanto mais gordo, menos massa muscular, menos gato energético, vai ficando mais gordo, então é um ciclo que se não interromper, você não melhora nunca, então a obesidade também gera uma diminuição da libido, da capacidade de manter uma ereção, diminui a massa óssea, que para o idoso é um problema, imagina, o idoso está ficando obeso, já começa a ter uma sobrecarga, aí diminui muito a testosterona, enfraquece os ossos, tem uma queda em casa, aí vem outra doença, uma fratura, que aí leva a imobilidade do leite, então uma coisa vai puxando a outra, então a prevenção, os bons hábitos, eles são essenciais, o brasileiro ele gosta, sabe daquela pílulazinha mágica, não, me dá um remédio mágico que vai sarar tudo, isso não existe, uma vez eu estava no congresso e eu escutei o doutor Abílio Diniz falar, ele é todo fortão, todo bonitão, ele tem uns 80 anos de idade, ele subiu e falou assim, olha, tem três coisas que eu não abro mão, alimentação saudável, noite de sono saudável e atividade física, esses são os três pilares da vida, alimentação saudável, é claro que ele tem a vida espiritual, mas uma alimentação saudável, uma prática esportiva e uma noite boa de sono, isso resolve a sua vida, porque uma boa noite de sono, você aumenta a produção de hormônios, principalmente da testosterona, de outro hormônio durante o sono, e isso, se o homem não organizar a vida, ele não vai ter, aí vão vir outras doenças que vão sendo uma puxando a outra, aí no final da vida, o cara fala, olha, eu estou tomando, hoje de manhã, o paciente foi no condutor, de manhã eu acordo, estamos 20 comprimidos, porque o que a gente planta, o que a gente semeia aqui, isso é bíblico, o que a gente semeia aqui, nós vamos colher, se você semeia a saúde quando está jovem, você com certeza vai colher uma bebida saudável, não tem jeito, isso é a lei da semeadura, isso é bíblico. Certo, e é difícil sair dessa zona de conforto, né doutor, e é difícil ouvir isso que você está falando, que eu preciso mudar a minha alimentação, que eu preciso fazer exercício físico, que eu preciso sair da minha zona de conforto. É porque o homem não quer isso, o corpo, o nosso corpo, ele pede o repouso, como forma de poupar energia, ele quer guardar energia, para uma situação de estresse, você tem energia. Quase de diólogo. Esse acúmulo de energia, ele é acúmulo de gordura, e gordura hoje, a gente sabe que ela não é saudável, então nós temos que criar o hábito de exercitar. Ah, mas eu não tenho, porque você já escutou essa história? Eu não tenho tempo, eu não consigo ter um tempo para fazer atividade física. Não, peraí, você tem 24 horas no dia e não consegue ter tempo para poder tirar uma hora para fazer uma atividade física, é muito difícil, acorda mais cedo uma hora então, não tem sentido, é algo que é inconcebível o homem falar que não tem tempo para poder fazer uma atividade física. Porque isso é a mesma coisa de alimentar, você está alimentando o seu corpo, você está plantando para colher, isso não tem jeito. Aí o homem chega lá no consultório, obeso, tabagista, com diabetes, e aí ele quer falar, doutor, me arruma uma pílula mágica para eu voltar à minha função sexual normal. Não tem jeito, isso não existe. A primeira coisa que nós temos que aprender é que nós temos que mudar hábito. Mudando os hábitos, nós vamos ter uma longevidade saudável. O homem tem que aprender isso. E a primeira coisa que ele tem que passar, ele vai no médico, ele faz um exame, até para fazer atividade física, você tem que fazer um exame. Porque não adianta eu falar, eu sou atleta de fim de termônia, eu vou lá jogar uma bola no fim de termônia, você vai infartar lá. O cara está pesando 200 quilos, e vai jogar uma bola no fim de termônia, ele vai infartar. Então, primeiro ele tem que passar, criar o ato, vai no médico, faz o seu check-up, está tudo bem, vou mudar a minha alimentação, vou começar a fazer uma atividade física, vou organizar os meus horários. Esse é o segredo para o envelhecimento saudável. É verdade. Eu converso demais, né? Nada que é isso. É bom que vai esclarecendo, porque é difícil, né? A gente, eu falo por mim, porque durante a pandemia, eu já estava um pouco sedentária, fiquei mais ainda, e é um reflexo, não, eu estou falando de mim, mas é um reflexo que a gente vê de toda a sociedade, porque a pandemia gerou isso, né, em 90% das pessoas. Porque quem já tinha o costume de fazer exercício antes, continuou fazendo, fazer em casa, dar para o seu jeito, para poder manter a vida saudável. Mas eu tomei a decisão, voltei para a academia, me alimentando bem, e a gente vê o resultado. Isso é muito bom, porque... Pode falar. Pode falar. Porque o bem-estar, que a mudança de hábito causa, gera na gente, faz com que você tenha estímulo para continuar a manter os hábitos saudáveis. Melhora a sua autoestima, você começa a olhar seu corpo, e fala, nossa, está mudando meu corpo. Aí você começa a ficar motivada. E isso, quando você pratica atividade física, você libera alguns neurotransmissores na sua cabeça, que dão prazer, endorfinas e serotoninas, que melhoram a dor, e te dão prazer. E aí a pessoa começa a criar o hábito, ela começa a produzir isso, e aí ela não consegue ficar sem. O problema é o tal do sair da posição da inércia, do repouso, e ir e começar. Porque a primeira coisa é dar o primeiro passo, em tudo na vida, a gente tem que dar o primeiro passo. Se nós criarmos o hábito de alimentar bem, de fazer uma atividade física, nós já vamos estar mudando o nosso envelhecimento de forma, assim, drástica. Isso é o que o brasileiro ainda não percebeu. E se nós não mudarmos isso, nós vamos criar uma população obesa, sedentária, igual os americanos que estão agora, tentando reverter a situação. Nós já alimentamos... E outra coisa, que eu lembrei aqui agora, você já viu o quanto nós comemos de iFood durante a pandemia? Você não podia ir num restaurante. Aí você pede, ah, vou pedir o quê? Não, vou pedir um sanduíche. Ah, vou pedir o quê? Vou pedir alguma fritura. É só isso que se come. É verdade. E isso não é comida saudável. Isso pra você comer um dia na semana. Tudo bem, mas todos os dias você comeu um sanduíche, comeu um macarrão instantâneo, aí é a morte. Não tem sentido. O homem tá caminhando pra isso, porque é a facilidade. Onde tá mais fácil? Eu vou comer o que tá mais fácil. Aí pede um iFood. O que é mais rápido? Mais rápido é isso. Mais rápido, mais prático. É o mais prático. Mais prático. Mas, infelizmente, não é o que mais faltava, né, doutor? A gente precisa comer comida de verdade, né? É justamente isso. E isso é uma briga que os nutricionistas sempre têm. Eles sempre nos alertam. E nós deixamos, né? Ah, vamos fazer o que é mais fácil. É o que eu tô falando. Nem sempre o que é mais fácil é o melhor. Na verdade, a comida boa, às vezes, ela tem um preço, né? Às vezes, você tem que ir até longe pra buscar. Então, assim, nós, hoje, criamos uma sociedade que é imediatista e que é tudo na mão. Tudo facinho. Ah, não vou na academia. Só se for no meu prédio. Que horas? Não, só se não tiver nada pra fazer. Se chegou em casa, deitou, botou o pé no sofá, acabou. Já era. Os pacientes, eles falam, doutor, mas que hora que eu chego lá no consultório, eu chego em casa, aí eu sento, vou conversar com meus filhos, acabou. Eu não dou conta demais. Então, se você não dá conta de ir, não passa na sua casa depois do seu trabalho. Se o seu horário pra ir na academia é depois do trabalho, não passa no trabalho. Leva tudo, já passa, ou já faz sua caminhada no parque, ou já chega na sua casa resolvido. Você não tem que... Ah, eu vou sair. Porque, às vezes, pra sair é difícil mesmo. Mas se você já tá na rua, passa naquele parque que você tá acostumado, para ali e já faz sua atividade física. Sabia que quando você começa a fazer atividade física, automaticamente, você já libera um gatilho pra produção de testosterona. A sua testosterona já aumenta. E a testosterona, você sabia que ela não é importante só pro homem? Pra mulher também. A mulher, ela tem níveis de testosterona que não são tão altos. Igual a do homem. A da mulher varia de 10 a 70. A maior parte das mulheres, ela tá quase zero. A testosterona, ela também é importante pra libido feminino. E quando você pratica atividade física, você melhora a produção. Você melhora a produção de GH, você diminui a produção do cortisol, que te leva os seus músculos, que te aumenta peso, que te dá estria. Tudo isso, você vai ter quando você começa a fazer uma atividade física. Mas nós estamos falando muito de atividade física. Pode continuar. É verdade. Eu queria perguntar pra você, doutor, então, qual o momento que o homem precisa... Aliás, claro que a atividade física, alimentação saudável, desde sempre. E eu acho que isso, a gente precisa passar isso pros nossos filhos, né? Porque essa geração que vem, os nossos filhos, se a gente ensiná-los, eles vão conseguir manter uma vida mais saudável, vão ter uma velhice saudável. Mas, pro homem, qual a idade pra falar assim, eu preciso fazer minha primeira consulta com o neurologista, eu preciso começar a acompanhar, quando que eu posso fazer, que eu preciso iniciar os exames de próstata, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer? Bem, a urologia é porque, assim, depois que o rapaz sai da pediatria, por volta dos 15 anos, ele fica perdido. Existe uma especialidade que mexe com adolescentes. Ainda é algo raro, você quase não acha ser viável, né? Que é aquela especialidade ali que mexe com o adolescente. Então, depois dos 15 anos, é normal que os pais levem os jovens no neurologista, não pra fazer avaliação de próstata, nada disso, mas pra olhar a questão hormonal, pra ver a questão genital, se o menino não tem nenhum problema na questão genital, se ele não tem uma varicocele, se ele não tem nenhum distúrbio da parte sexual, e também pra ele entender, né, que geralmente a gente vai explicar sobre a importância de prevenção, principalmente nessa fase, das doenças sexualmente transmissíveis. Porque os meninos nessa idade, estão com hormônio, né, a flor da pele. Aí ele sai na rua aí, e muitas vezes, de forma divertida, às vezes porque não tem coragem de conversar em casa, vão pegar uma doença na rua. Então, é interessante que o adolescente já vá ao urologista pra poder aprender algumas coisas, tirar dúvidas. Ao invés de ele tirar dúvida no YouTube, tirar dúvida com a pessoa que ele vai conhecer, e aí ele vai criar um vínculo, pra quando ele necessitar, ele já ter o médico que vai cuidar dele. Porque as doenças, elas aparecem, e às vezes a pessoa não tem nem noção do que é aquilo. Por exemplo, semana passada eu atendi um adolescente, ele teve uma torção de testículo, ficou em casa com a dor do testículo, ficou olhando no Google o que podia ser, o que podia ser, passou da hora, perdeu o testículo. Se ele tivesse um médico que acompanhasse ele, ele ia falar, não, pera, eu vou ligar pro meu médico. Isso aqui tá errado. Aí o médico ia orientar e falar, não, corre agora, que você não pode demorar, não, senão você perde. Então, se o adolescente criasse esse hábito, muitos problemas seriam sanados. Agora, com relação à próstata, a próstata, o homem, ele acha que a próstata só dá câncer. Só que não é verdade. A próstata, ela dá três doenças. A infecção, o HPB e o câncer. A infecção próstata, ela é coisa de um homem que começou a ter vida sexualmente ativa. Então, ela pode dar em qualquer idade. Ela não é uma coisa só do velho, ela é coisa da pessoa jovem também, dos idosos. Ela pode dar em qualquer idade. E ela é muito mais comum do que o câncer. A HPB, geralmente, ela vai aparecer após os 50 anos de idade. A próstata vai começar a crescer através do estímulo hormonal. Agora, com relação ao câncer de próstata, que é o motivo do novembro azul, porque, na verdade, o novembro azul, quando nós falamos assim, olha, novembro azul, a gente fala só de próstata. Mas não é. O novembro azul, a gente usa a próstata para conscientizar o homem da importância da saúde integral. Em geral, a avaliação da próstata no homem, ela começa com 50 anos de idade e o homem não tem histórico familiar de câncer de próstata na família. Se ele não tem histórico, ele vai começar a fazer o exame TOC mais o PSA a partir dos 50. Se ele tem histórico familiar, parente de primeiro grau, irmão, pai ou até avô, ele precisa começar essa avaliação com 45. Se é negro, com 45. Se está obeso, com 45. Porque o obeso também aumenta, você viu, tanto que a obesidade é problema, porque o metabolismo da testosterona induz o câncer de próstata nos obesos. Então, esses grupos precisam disso de prioridade. Então, se é obeso, se é negro, e se tem parente de primeiro grau, esses precisam começar mais cedo, com 45. E o homem tem que largar de ser bobo. Porque ele dá... O câncer, o TOC, o exame de TOC. Gente, isso é uma coisa que surgiu nas conversas. Eu creio que isso é conversinha de barco. Porque o homem fica criando um preconceito que não exige. O exame de TOC é um exame indolor. Ele demora 10 segundos. E é um exame completamente tranquilo de ser feito. Inócuo. Ele vai avaliar a superfície da próstata e vê se tem alguma nosulação. Aí o cara fala, ah, não, mas só o PSA dá. Você sabia que 25% dos cânceres são diagnosticados com o TOC e tendo o PSA normal? Ou seja, o cara tá seguindo lá com o PSA. Normal. 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 Ele pode... Um quarto desses homens que estão com o PSA normal, ou seja, um em cada quatro, vão ter câncer de próstata. Com isso é normal. É um dado muito grande. Mas não dá pra gente brincar. É, e isso é informação muito importante, né, doutor? Porque os homens, a maioria acha que só o PSA é suficiente. Não é, né? Na verdade, a associação, né, é o exame de PSA e o de próstata, né? É a história clínica, o PSA e o TOC. Em alguns casos, em se tendo uma suspeita, aí você vai pedir exames complementares até chegar no diagnóstico que é através de uma bióxia, né, que é feita uma coleta do material. Mas o que mais atrapalha o homem é o preconceito com relação ao TOC, que é um exame tão... Não, e assim, o que eu fico pensando eu fico pensando é porque o homem falta esclarecimento. Porque se o cara tem um câncer de próstata, deixou passar da hora, e ele tem um câncer de próstata, os exames complementares, e o tanto que ele é manipulado depois que ele tem um diagnóstico, ele jamais gostaria de passar por isso. Então, se ele tem preconceito, ele deveria pensar no quanto é um cara com câncer de próstata manipulado. Tem que pôr sonda, tem que fazer lavagem, é tal. São muitas coisas que acontecem, muitas complicações que acontecem. Porque a doença avança, ela vai para os ossos. Os caras, às vezes, ficam paralisados, tem uma cama, e aí ele tem que fazer lavagem no dia retal. Assim, ele perde todo o pudor dele, coisa que ele podia ter sido descoberto lá no início. Agora, uma coisa que é interessante, que eu lembrei aqui, o fato do homem fazer o exame de próstata todo ano, não quer dizer que ele não vai ter o câncer. Porque os homens, eles falam assim, mas eu faço meu exame todo ano. Isso não é uma forma de garantir que você não vá ter o câncer. O exame é preventivo no sentido de fazer um rastreamento. É um diagnóstico precoce. Não dá para você evitar que o homem tenha algo que está no gene dele. Então, quando nós fazemos o exame da próstata, nós queremos detectar precocemente. E aí as pessoas perguntam, não sei se você ia perguntar isso, mas já vou adiantando. Ah, mas tem alguma coisa que a gente pode tomar ou fazer para poder evitar, para diminuir o risco? A gente continua a falar, aquilo que é bom para o seu coração é bom para a sua próstata. Nós já falamos. Reduzir a obesidade, parar o tabagismo, porque o tabagismo é um problema. Não só para a próstata, mas para a próstata, para a bexiga, para o rim. São os principais fatores de câncer para esses três órgãos. atópicos, às vezes, do pênis e causa de disfunção erétil. Então, o tabagismo e a obesidade têm que ser controlados. O sedentarismo também ajuda a barreiras radicais livres que agredem a sua próstata. Com relação à alimentação. Ah, mas já teve... O que não falta é suplemento na internet. Ah, não, toma esse aqui que você vai evitar a sua próstata, câncer de próstata. Toma aquele que você vai evitar o câncer de próstata. Isso funciona? Sinceramente, não funciona. Antes, nós dávamos o licopênio. Ah, mandava o cara comprar um tomate, fazer um molho de tomate, tinha que servir o tomate para liberar o licopênio. Você come o tomate, aí depois a indústria farmacêutica criou lá o tomate, que era um remédio, que era o licopênio em cápsulas. Isso não adianta nada. Isso não tem benefício nenhum. Depois mudamos. Vamos comer selênio, vamos comer castanha, vamos tomar selênio diluído, vamos fazer cápsulas de selênio. Não adianta. Depois começamos uma outra onda. Vamos tomar a finasterida, que é um remédio que a gente usou para próstata, quem tomava a finasterida tinha menos câncer. É verdade. Só que tem um problema. Os homens que estavam tomando a finasterida, que tiveram câncer de próstata, tiveram câncer muito mais agressivo. Então, nós não recomendamos mais. Então, hoje, de medicação, para evitar o câncer de próstata, não existe nenhuma validada. Até agora não existe. Portanto, tudo que você vê na internet, porque a internet tem coisas absurdas. Compra isso e vai evitar o seu câncer de próstata para sempre. Não existe. Não existe essa pilulazinha mágica que evita você de ter o câncer. O câncer é algo genético, que ele precisa de um fator ambiental para desencadear. Os fatores ambientais estão aí. A obesidade, sedentarismo, radiações, que nós tomamos... Quem trabalha em ambiente hospitalar, por exemplo, pode desencadear. Mas não tem jeito de você prevenir com alguma coisa. A forma é diagnosticar precocemente. O que a gente percebe, eu acho que o grande medo dos homens é ficar impotente. Mas não entende também que a prevenção evita que ele tenha um diagnóstico, evita não, evita que ele tenha um diagnóstico de um câncer avançado, que se tiver ali no início, tem cura. Ele pode ter uma qualidade de vida. Agora, se deixa para depois, como você disse, o câncer avançado tem consequências avançaladoras na vida do homem, né? E isso que você falou é tão importante, porque assim, se eu faço um diagnóstico precoce e ele precisa de passar por um procedimento cirúrgico, quanto menor o tumor, menor é a margem que eu vou tirar em volta da próstata. Eu vou tirar exclusivamente a próstata e vou preservar os nervos. Se eu preservo os nervos, a chance de ele ficar potente é muito grande e a chance de ele não perder urina é muito grande. Praticamente, ela quase zera. Ela fica entre 1% e 3% quando você tem uma pessoa bem habilitada para estar operando. Agora, se o homem deixa a doença ficar avançada, ela já está saindo da próstata, eu tenho que ampliar a minha margem, eu tenho que aumentar a lateralidade. Ali eu machuco o nervo. Se eu machucar o nervo, a chance dele desenvolver uma impotência maior. Então, se ele quer manter a qualidade sexual dele, ele precisa, primeiro, ter um diagnóstico mais precoce. Então, não pode ficar adiando, ah, no ano que vem eu vou, não, não vou. E aí, comigo, a brincadeira é muita. Nas rodinhas aí de bar, você vai ver que existem muitas conversinhas a respeito do canto de próstata, mas isso não é saudável para o homem. Vamos ter que parar com isso. Nós, hoje, temos a possibilidade de trazer a cura em mais de 90% dos casos, com sequelas praticamente inexistentes. Se o cara pega na fase inicial, ele vai trocar a vida dele normal. Sim. E, doutor, o que você fala que você pode deixar aí de alerta para os homens? Qual a mensagem que você pode deixar para eles? O que você fala para que eles possam, né, ter um start aí, vão falar assim, não, agora eu preciso entender que eu preciso cuidar de mim. Porque as mulheres já têm o costume, a mulher, como você disse no início, né, a mulher vai atrás, não deixa de estar lá no ginecologista todo ano, faz os exames preventivos, né, a grande maioria das mulheres é assim, e o homem ainda tem esse preconceito. E eu acho que começa aqui, né, doutor, na mente, né, que se o homem deixar de ser tão preconceituoso com ele mesmo, né, às vezes não avançaria, não passaria para um estágio avançado de um câncer para poder, talvez, até levar à morte, né? O que eu deixaria, assim, para o homem é, primeira coisa, aquilo que você planta, você vai colher. Certamente, você vai colher. Você pode plantar o que você quiser. Certamente vai haver uma colheita. Ninguém planta limão e colhe laranja. Você vai plantar algo e vai colher algo. Se você tem algo para plantar hoje, no seu corpo, na sua vida, é a prevenção. Comece a mudar os seus hábitos. Desde a sua casa. Comece a mudar os seus hábitos alimentares, porque aí você vai mudar o seu hábito alimentar, você vai mudar o hábito alimentar de toda a sua casa. A sua família vai ser beneficiada. Comece a mudar o seu hábito de atividade física. Se você pratica atividade física, a sua esposa vai praticar. Os seus filhos vão praticar. A sua família toda vai ser uma família saudável. Se você tem o hábito de dormir bem, ter o horário para dormir, ter uma noite boa de sono, só isso aí já regula os seus hormônios. Ao invés de você ter que, ah, não, eu quero tomar um hormônio, eu quero fazer, tomar uma vitamina, durma bem. Isso é o suficiente para você produzir bastante hormônio. Você voltar a regular o seu corpo. Comece a plantar nessas três coisas básicas. E por fim, não seja bobo. O homem, hoje, ele tem que parar com preconceito, porque o preconceito leva as pessoas à morte. Hoje nós temos tanto recurso, tanto tratamento minimamente invasivo, que às vezes você nem sabe que existe. Existem hoje tratamentos para doenças apróxicas que nós nem cortamos mais, nós fazemos pequenos furinhos. Então, o homem hoje, ele precisa entender que a doença da próstata está aí. Cada vez mais os homens vão ser acometidos por ela, porque os homens estão envelhecendo e a doença da próstata é uma doença que acomete principalmente o homem com mais de 50 anos de idade. Então, é uma doença que aparece depois dos 50, principalmente. E aí, muitos homens estão perdendo a vida na sua fase mais produtiva por uma bobeira. Não seja você mais um a fazer parte dessa estatística. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, doutor? Que você acha que poderia acrescentar aí para nós? Bom, para finalizar, eu acho que eu vou falar a respeito de algo que está acontecendo muito, que é a doença do hipogonadismo. O que é isso? É a antiga andropausa. Eu não sei se você percebe, mas com tudo que tem acontecido, com o sedentarismo, com a obesidade e com a forma como o homem tem vivido, os homens têm entrado precocemente naquilo que a gente chamava antigamente de andropausa, que hoje nós chamamos de doença androgênica do envelhecimento. O comum era que o homem tivesse uma testosterona em queda a partir dos 50. Porém, como os nossos atos alimentares e tudo isso que nós falamos aí tem acontecido, o homem tem chegado mais cedo nessa fase. E ela causa muito transtorno para a saúde masculina. Por exemplo, o homem perde a autoestima porque começa a deteriorar o corpo. A testosterona cai, começa a aparecer aquela barriguinha, começa a aparecer distúrbios da estela sexual, o perda do interesse sexual pela esposa, começa a falhar em casa, começa a esquecer das coisas, ficar muito irritado, um pequeno problema já cria uma grande repercussão, começa a esquecer de tudo. E isso é um sintoma da baixa da testosterona. Quando a testosterona cai, nós precisamos de dosar através de exames no laboratório. Você vai lá no laboratório, vai no seu médico, ele vai te examinar, ver se realmente você tem os sintomas relacionados à queda do hormônio. E aí ele vai dosar a sua testosterona. Se você tiver esses sintomas com a testosterona baixa, você é indicado fazer uma reposição hormonal. Por quê? Porque a reposição hormonal hoje é muito saudável para o seu corpo. Ela melhora, não só a parte sexual, mas melhora a parte cognitiva, melhora a parte cardíaca, melhora o seu desempenho físico, melhora... Até para você que está na academia, você está com hipogonadismo, está com baixa da testosterona, você vai na academia, malha, 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 e você não vê resultado, pode ser que a sua testosterona está baixa. E aqui nós estamos falando de testosterona dentro do ambiente fisiológico. Nós não estamos falando dessas pessoas que tomam testosterona para efeito estético, não, nós estamos falando daquilo que é saudável. O homem tem que... Se você está tendo algum desses sintomas que eu falei, procura o seu urologista. Pode ser que você está tendo uma deficiência androgênica, uma falta de testosterona, e isso pode repercutir na sua saúde sexual. Ao longo dos anos, você vai perdendo a produção e isso vai atrapalhar o seu casamento, pode atrapalhar o seu desempenho sexual, pode atrapalhar até o seu desempenho no trabalho, porque isso mexe com a parte cognitiva. Às vezes, você está no trabalho, não consegue concentrar, está a dificuldade de guardar as coisas. Pode ser que você esteja com o amor alterado. É importante que os homens, eles tenham essa percepção para eles procurarem o atendimento médico. Ok? E, por fim, quando nós falamos de câncer de próstata, não é só o câncer de próstata na esfera urológica que mata. Nós temos outros cânceres que são facilmente evitáveis. Por exemplo, até hoje nós ainda vemos homens morrendo de câncer no pênis. O câncer de pênis é altamente letal, altamente letal, dificilmente você vai ter uma pessoa que curou de um câncer de pênis. A maior parte você tem que amputar o órgão, mutilar a pessoa. E como que você faz o diagnóstico com o câncer de pênis? Como que você evita um câncer de pênis? O câncer de pênis a gente só evita ele através da higiene. Nós precisamos de ter uma boa higiene com o genital. Se você tem uma fimose, a sua glândula é fechada, o homem tem que procurar urologia. Você não pode deixar a parte da hora. O ano passado, o ano retrasado, a Sociedade Brasileira de Urologia fez um trabalho a respeito disso para conscientizar o homem. Porque é muito o número de casos que acontecem com o câncer de pênis. Não dá para fazer nada. Esse ano, nós estamos no mês 11, eu já operei quatro câncer de pênis. E esses aí, assim, são casos difíceis. Dificilmente, a pessoa salva. Então, se pegar precocemente, ainda tem alguma chance. Mas se o diagnóstico é tardio, dificilmente, a pessoa vai ser curada. E é algo que dá para evitar simplesmente com a higiene e bons hábitos. Tá bom? Mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo, né? E é interessante, eu já tinha ouvido falar realmente sobre o câncer de pênis. E é só a higiene, né, doutor? E é difícil da gente até entender. Mas como assim? É só lavar direito, fazer uma higiene íntima correta para evitar, né? É porque, para nós aqui, parece que é simples. Ah, mas só isso? É. Mas tem locais que as pessoas, elas não tomam banho por falta de condições, né? Às vezes, ela tem uma doença que fechou a glândula, principalmente o diabetes, que faz isso muito, fecha a glândula e ela não fica exposta. E nós, hoje, nós temos uma realidade. Mas essa realidade nossa, ela não é a realidade de todo mundo, né? E as pessoas, às vezes, elas não têm a condição de gente que nós temos. Então, às vezes, você olha e fala, mas isso é muito ridículo, porque talvez você não saiba como é que são as coisas no interior, nessas pequenas cidades, principalmente lá para o lado do norte, onde acontece muito canto de peso. Então, se você tem algum amigo que você sabe que está passando por um problema parecido, que você possa, pelo menos, orientá-lo, né? A procurar. E aí, por fim, deixa eu finalizar, então, que as pessoas, quando a gente fala assim, olha, vai um neurologista fazer um check-up, o homem, ele não gosta de ir no médico. Então, se ele, pelo menos, no mês de novembro, ele for ao médico, ainda que seja para fazer o seu check-up, o seu exame de próstata, o urologista é o médico que vai ser a porta de entrada. Porque lá no consultório urológico, nós não vamos só olhar a próxima, nós vamos olhar o homem como um todo. Nós vamos olhar desde o coração ao pé, nós vamos olhar tudo, nós vamos examinar o homem, nós vamos aferir pressão, nós vamos fazer uma ausculta, nós vamos... E isso, nós vamos fazer triagem. Às vezes, o homem chega lá no consultório e não sente nada, mas está com a pressão alta. Nós vamos encaminhar ele para o cardiologista. Às vezes, ele tem algum problema que ele nem percebeu, né? Numa palpação, a gente percebe lá que ele tem alguma coisa diferente. Ele vai ser encaminhado para a pessoa certa. Então, o exame de rotina não é só para avaliar a prótata. O exame de rotina é para avaliar o homem como um todo. Nesse exame, muitas vezes, nós fazemos lá uma ultrassom do abdômen, nessa ultrassom vem lá um nódulo no rim que não ia ter sintoma, porque os cânceres de rim, eles só vão dar sintoma na fase avançada, quando já tem uma invasão do duto coletor e sai, e aí o cara tem um sangramento na urina. Então, você pode pegar, às vezes, um tumor de rim no exame de ultrassom que você fez na rotina sem sintoma. Isso é a prevenção geral. Nós não queremos olhar o homem apenas como uma próstata. Não, nós queremos olhar o homem na sua integralidade, olhando todos os sistemas, porque eles são ligados. Muitas vezes, o homem chega lá no consultório, nós vamos fazer o exame de rotina, ele está lá com um hipotiroidismo, com um hipertiroidismo, que é detectado no exame de TSH, e ele vai para o endócrino, o endócrino conduzir o caso. Isso não é incomum acontecer nos nossos consultórios. E por isso que é importante o homem ir à consulta, porque quando ele vai na consulta, ele vai se avaliar de uma forma geral. E o urologista, ele não pode perder essa oportunidade de olhar como um todo. Por isso que a sociedade brasileira de urologia tem batido tanto nessa técnica, olhar o homem de forma integral, porque muitas vezes, ele só vai nessa consulta no ano, e nessa consulta é a chance que nós temos de detectar todos os problemas. Então, se você não tem o hábito, você que está assistindo, se você não tem o hábito de ir ao urologista, fazer uma consulta de rotina, tem que ser o mesmo, que vai ganhar um grande amigo. Doutorelli, o papo está muito bom, muito proveitoso, mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. E eu quero aqui agradecer a você mais uma vez pela sua participação. Eu acho que foi muito esclarecedor, foi um bate-papo informal, foi muito legal, eu acho que trouxe as informações que a gente queria, que a gente se propôs, e um alerta para os homens aí, que os homens entendam que precisam cuidar da saúde, que ele cuidando da sua própria saúde vai acabar, consequentemente, cuidando da sua família. E eu quero agradecer a você, doutorelli, muito obrigada pela sua participação, as portas do SESC estão sempre abertas para você, e obrigada pela sua disponibilidade sempre com a gente. Eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra, é um prazer participar. Já fiz palestras lá no SESC do Novembro Azul de forma presencial, e é sempre uma honra e um prazer. Quando você precisar, nós estamos aqui, tá bom? Tá joia. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui, e vamos para uma próxima palestra com o doutorelli em breve, né, doutor? Pra poder trazer mais esclarecimentos aí, viu? Muito obrigada, um grande abraço. Uma boa noite pra você. Boa noite a todos. e aí